Depois de deixar pelo menos 26 mortos na Filipinas, o tufão Goni chegou causando estragos essa segunda-feira no sul do Japão. Mais de 100 voos na ilha de Okinawa foram cancelados por causa do mau tempo. Durante toda a noite, ventos e rajadas de chuva. Depois das tempestades, o resultado. Árvores e postes no chão. Carros tombados. A passagem do tufão Goni pela ilha de Okinawa, no extremo sul do Japão, destruiu parte da sinalização dos vilarejos e deixou mais de 21 mil pessoas sem energia elétrica. Segundo a Agência Japonesa de Gestão de Catástrofes Naturais, cinco pessoas se feriram durante a passagem dos ventos. No fim da semana passada, o mesmo tufão fez 26 vítimas no norte das Filipinas. As 13 delas eram menores de idade. Nesta segunda-feira, no Japão, os ventos chegaram a 250 quilômetros por hora. Agora, o tufão segue em direção ao nordeste e está previsto para chegar na ilha Kyushu, no sul, na terça-feira. Os meteorologistas aconselharam os moradores da região a redobrar a atenção nas ruas.